O The Town, você falou ali, você acabou de fazer um casamento com a Tilly Bean. Sim. E você falou sobre primeiras vezes, como que tá pela primeira vez com a The Town? O que você tá achando? Gente, assim, eu acabei de chegar, mas o The Town eu já tô achando o máximo, assim, um sucesso. Muita gente, muita gente linda, muita gente se divertindo aqui. Eu gostei da vibe, assim, sabe? Eu achei tudo eu tô aqui hoje com a Tilly Bean, gente. Eu tô muito feliz, de verdade. E aí o casamento, inclusive, foi uma loucura, porque foi assim, a Bianca, você vai casar, você topa? Eu falei, óbvio que eu topo, eu adoro fazer coisas pela primeira vez. Mas foi muito divertido. E assim que você chegou, eu vi que você encontrou logo de cara uma fã sua, já super animada, falando que já tava com o seu óculos. Como que você lida com essa troca, assim, com os seus fãs tão próximos? Olha, muito mais importante do que números é você ter senso de comunidade. É você valorizar quem tá ali com você de verdade. Porque é uma troca mesmo. Eu tô ali nas redes sociais, agregando algo na vida dela, seja falando das minhas estratégias de marketing, ou compartilhando um pouco do meu conhecimento com maquiagem, ou com a minha marca. E elas mudam a minha vida também. Então essa troca também tem que acontecer pessoalmente. Eu tenho um carinho absurdo. Eu reconheço de longe quando é fã raiz, sabe? E pra mim é... Eu mando todo mundo parar, falo, pera, deixa eu abraçar, deixa eu conhecer que essa pessoa faz parte da minha vida. E você comentou recentemente que você acha que a sua vida vai ser estudada daqui pra frente. Você acha que são momentos como esse aqui no The Town, com a Tilly Beans, com a sua marca, que vão te levar a esse lugar, assim? Constrói, mas quando eu falo sobre a minha história, não é só a Bianca em si. É o Creative Economy que está nascendo agora, e eu estava lá no comecinho, né? Há 12 anos, eu tenho essa noção, né? Que eu tava no momento certo, no lugar certo. E é por isso que eu não gosto de amplificar só a minha história. Eu gosto de levar as pessoas comigo, eu volto pra favela, eu faço os meus projetos. Eu sempre evidenciei muito o meu time, porque a gente faz parte do início de uma história que vai ficar pro resto da... Enfim, o Creative Economy tá mudando muito, né? O nosso, a indústria, e eu tenho noção disso, eu sempre tive desde o começo. Agora as pessoas podem até achar um pouco estranho e tal, mas não era só sobre mim que eu tava falando. É sobre a história do Creative Economy, e no Brasil, eu fui uma das pioneiras, junto com vários outros influenciadores também maravilhosos, que estão fazendo o Creative Economy acontecer, que antes eram chamados de blogueirinhos, e hoje estão revolucionando. Então é nesse lugar que eu falo. E pra gente finalizar, no clima do amor, assim, você acabou de fazer um casamento e falou que você amava o amor, mas era kenga. O amor é muito lindo, gente. Eu que sou kenga, mas o amor é lindo. Eu acho muito bonito. É só pra zingar, já é estratégia, amor! Eu sempre tô com uma estratégiazinha ali pra gerar buzz. Não, mas é verdade, fala só frase brincando, mas é uma verdade, eu acho o amor muito lindo. E eu sei que eu vou me apaixonar um dia, um dia eu vou. É que agora eu tô com outras coisas na cabeça, mais um dia eu vou me apaixonar porque eu acho lindo demais. Uau!